Fala turma, Obole, como é que vai a vida aí no Ouro 4? Mano, já é a segunda vez que esse polvo entra no meu squad, das duas uma. Ou ninguém quer jogar comigo, ou esse polvo tá de macro. Enfim, eu não vou enrolar muito aqui no lobby, eu já vou procurar uma partida e bora ver o que que vai dar. Corte, maroto! Voltei, e caiu esse novo mapa de novo. Mas e aí, o que que tu tá achando desse novo mapa? Fala aí, pô. Mas e aí, antes que eu esqueça de perguntar, quais são as suas expectativas pra essa partida? Já comenta aí, pô. Aqui meu squad tá discutindo onde é que a gente vai cair. E todo mundo concordou ali. Então vai ser ali, onde é que tá marcado? Já começamos bem, porque a anta aqui pulou um pouquinho pra coce. Ai, que burro! Enfim, já chegamos aqui no chão e tinha um squad aqui atrás da gente. Então o que que a gente vai fazer? Não sei! Bora descer aqui pra cá, porque eu não sei o nome de nenhuma cidade desse mapa ainda. E é isso. Corte, maroto! Bom, aqui o meu squad já tá saindo daquela cidade, porque nós já luteou lá tudo. E agora nós saindo em direção a esse coração aqui, porque salvaram. Ou seja, deve ter gente por aqui, né? O loot da galera aqui tá top, mano. Porque eu tô de VSS tributada e tem um do meu squad que também tá. Ou seja, nós vai fazer estrago. Já tem 30 vivos na primeira safe. Aí eu pensei comigo, ah, essa partida vai ser chata. Tinha gente aqui do meu lado esquerdo. Aí quando a gente tava avançando pra agressivar o mobile, apareceu uma anta atrás, mano. Aí eu pensei, eu vou pegar essa casinha aqui e vou dar couve pro meu squad. O opa, o mobile descendo, já tomou um capa, tomou muito dano, vai cair pra VSS. Falei, já deitei um. Aí eu pensei comigo, ah, como eu já deitei um, então eu vou avançar pra ajudar o meu squad. Opa, a minha kill já chegou, então tamo na vantagem. Aquele 4x3 maroto. Aí nessa hora tu deve tá pensando mais ou menos assim. Ah, é claro que o seu squad vai ganhar essa trocação, né? Tem dois de VSS X e tu já finalizou um também? Mano, só observe essa trocação, porque vai acontecer muita coisa ainda. Olha, pra começar, o número 4 já deu aquela entregada. Aí agora o meu squad vai salvar ele. E eu tô aqui só observando pra ver se a anta que tá naquele gelo azul ali vai sair. Opa, saiu? A agilidade é o meu ponto forte aqui, percebemos claramente isso. Eu pensei seriamente em quebrar o gelo desse mobile. Só que eu tô com duas armas SMG e pouquinha munição. Aí eu falei bem assim na cal, quebra o gelo dele que eu vou matar ele. Só que não dá porque tem outra anta ali na ponte me marcando. Aí eu pensei, eu vou relar esse kit aqui e vou sair aqui pra fora. Até porque sair pra dentro é difícil, né? Aí nessa hora caiu o número 3 e o número 4 caiu de novo. Aí eu pensei comigo, não é possível que a gente vai conseguir perder um 4x3. Aí eu fiquei solo aqui em cima, porque olha só onde é que o número 2 tá. Mas enfim, presta atenção nessa mina, porque ela vai mudar completamente o rumo dessa trocação. Cheguei aqui, tem um cara aqui, aí eu me tranquei pra salvar esse povo. Aí eu tô salvando aqui, enquanto isso o número 3 tá chegando e os malucos tá quebrando o gelo. Eles vão quebrar esse gelo e eu vou sair correndo, observa só. Vai quebrar? Quebrou, bora. Eu vou pegar a couve aqui atrás dessa cabana, bora ver se eu consigo deitar. Não consegui, esse outro aqui já fez um gelo, ele vai abrir. Será que eu deito? Dei dois capas, quase deitei. Bora pegar a couve, olha a mina, moço. Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Eu falei que essa mina ia fazer muita diferença? Confia, fi. E o meu squad ainda perguntou, de quem que é essa mina? Eu falei, é minha, relaxa. Mano, se eu não tivesse caído, eu ia salvar esses dois aqui e nós ia ganhar essa trocação ainda. Na minha mente foi assim, mano. Mas não saiu como planejado, né? Pô, mano, eu entreguei bonita aqui, hein? Na moral, pode ficar à vontade pra me zoar. Já cliquei em voltar aqui e bora ver quantos pontos eu vou perder. Acho que eu vou perder pouco, bora ver. Perdi só 10, tá de boa. Enfim, bora pra segunda partida e ver se a gente recupera isso daí. Corte, maroto! Voltei aqui, tocou o mesmo squad e caiu o mesmo mapa de novo. E bora ver onde é que a gente vai pular. Alguns momentos depois. Depois de conversar bastante, resolvemos cair aqui. É, no mesmo lugar que a gente caiu na partida passada. Bora ver o que que vai dar. Já tamo chegando aqui no chão e olha só, tem gente com nós. É, o pau vai quebrar logo no começo da partida. Ah, bagazeira! Já tô aqui no chão e eu vou correr aqui pra trás pra lutear, mano. Bora ver se eu encontro alguma coisa. Opa, panela e granada, era tudo o que eu precisava. Será que esses botecos vai querer avançar, mano? Não sei, hein? Tá suspeito isso daqui. Enfim, eu vou lutear um pouco aqui e se esse povo resolver avançar, eu volto com mais informações. Opa, eu já vi um movimento suspeito ali. Olha só o mobile querendo avançar. Será que eu deito? Beleza, o maluco vindo reto e eu dei três peitos nele. Aí não tem a sense, não. Aí eu pensei, eu vou ficar aqui marcando e bora ver o que que esse mobile vai fazer. Eu acho que ele vai querer avançar, hein? Alguns momentos depois. Aí aqui o meu squad veio pra perto de mim e só depois de meia hora eu lembrei que eu tinha esse fuzil de cura aqui. Aí o outro squad já tá aqui na esquerda e eu pensei, vou fazer um gelo e bora agressivar esses malucos aí. A pior coisa que tem é tu strafar pra esquerda, na moral. É muito estranho, mano. Parece que tu tem que sair todo do seu couve pra tu conseguir ver o maluco. Enfim, aqui eu percebi que o número três tá falecendo e aí eu pensei, eu vou voltar aqui pra trás e curar essa lenda aqui. Meu Deus, meu squad não tem kit não, mano. Os malucos só andam morrendo. Bora curar o outro aqui. Olha a vida do número dois, mano. O maluco tá quase falecendo. Deixa eu curar isso aqui. Se ele parar de andar, opa, curei. É, agora quem precisa ser curado sou eu. Ah, mano, o mobile franqueou aqui. Aí é foda, sobrou só o número quatro vivo. Bora ver se ele vai conseguir fazer highlight. É, eu acho que ele não vai conseguir não. Opa, parece que ele é Hello Kitty. Será que ele vai conseguir levar todo mundo ainda, mano? Tu confia? Fala aí pra mim. Vai lá, mobile, mostra o seu potencial agora. É, eu acho que ele mostrou o potencial de morrer. Ainda tem trinta e três vivos. Acho que eu vou perder uns dez pontos, né? Ave Maria, bora ver aqui a facada. Eu perdi um total de trinta e quatro pontos. Beleza, a segunda partida foi insana também. Ah, na moral, bora logo pra terceira partida. Corte, maroto! Opa, já tô aqui na terceira partida e dessa vez caiu bermuda, mano. Mas e aí, quais são as suas expectativas pra essa partida? Já comenta aí se tu acha que eu vou recuperar ou se eu vou perder mais pontos ainda. E dessa vez eu não vou pular. Nós está aqui no avião resolvendo quem é que vai dar a cal. Alguns momentos depois... Bom, eu passei a cal pro número dois e ele disse que vai pular linha e sem tosa. Então, bora ver o que vai dar essa partida aqui. Já estamos chegando aqui no chão e nós vai ter que correr um pouquinho. Tipo, é só um pouquinho. Então, tu já sabe, né? Nós vai andar um pouquinho aqui, vai lutear e quando tiver um pouquinho de emoção, eu volto. Corte, maroto! Voltei. E aqui eu acabei de receber a informação de que tem mobile ali na casa do padô, mano. Aqui nós ainda tá observando o movimento pra saber se é só um que tava lá embaixo ou se é um squad completo. Mas certamente vai ser um squad completo, porque a partida tá no começo ainda. Aí aqui eu tô pensando o que que nós vai fazer. Eu não sei se a gente desce lá pra ruxar ou se a gente fica aqui camperando esperando os malucos subir. Na moral, tu que já me acompanha há um tempinho, tu sabe muito bem que eu não sou de camperar. Nessa hora eu falei bem assim com o meu squad. Nós vai pegar essa negativa aqui e vai chegar lá de surpresa igual o Batman. Os malucos não vão entender nada. Nós já tá aqui perto da lojinha e o meu squad tá todo mundo junto, mano. Só que aqui, nós já começou a ficar um pouquinho desconfiado, porque tá muito calmo, tá suspeito. É sempre assim, quando o lugar tá muito calmo, é porque tem gente. Aqui nós tá pensando se nós avançamos ou se nós ficamos aqui mais um tempinho. Na moral, essa partida aqui tá parecendo a campeonato. Alguns momentos depois... Depois de meia hora discutindo, nós tomamos coragem pra avançar, mano. E esse negócio aqui tá suspeito. Tem loot aqui, tá muito suspeito, na moral. Eu tô pressentindo de que vai sair um mobile do chão daqui a pouco. Escuta só o que que eu tô falando. Eita, eu tô escutando o passo aqui. Eu sabia que ia ter gente aqui, mano. Cadê o maluco? Eita, um mobile aqui, mano. Socorro, help. Mano do céu, nessa hora o meu coração acelerou e o meu squad veio em cima atrás desse mobile. E ele veio salvar, certeza. Olha aqui, se trancou no gelo, ele deve ter salvado o squad inteiro já. É, ele salvou o squad inteiro e agora o squad tem que salvar ele. Porque esse maluco vai virar token é agora. Ninguém tinha bomba pra jogar, então nós resolvemos quebrar o gelo do maluco. Como ele não tem gelo infinito, ele vai morrer agora. É, virou token e ainda foi pra mim. Valeu, mano. Na moral mesmo, nós só agradece. Veio a W aqui no meu token e o maluco do meu squad pediu. Até porque não tem como alguém de outro squad pedir, né? Não me diga. Enfim, nós vai terminar de loot acentuosa aqui. Vai pegar safe e daqui a pouco eu volto com mais informações. Corte, maroto. Bom, aqui o meu squad já tá saindo do gás. E o número 3 ficou um pouquinho perdido, mas não tem problema. Aí nessa hora eu recebi a informação de que tem gente aqui na frente nesse morro. Aí eu falei pro meu squad, não atira porque nós tá saindo do gás. Pra tu que não viu ainda, o maluco tá nesse gelo aqui, ó. Aí eu pensei, eu vou correr aqui por trás porque ele não vai me ver. Ele deve tá distraído com o maluco que tava atirando nele, né? E também eu não tô a fim de trocar no gás porque eu só tenho 3 kits. É, mas eu acho que eu vou ter que trocar no gás. Aí nessa hora o maluco já viu o meu squad. Além de ver, já deitou um. Aí eu pensei comigo, eu vou quebrar o gelo dele porque o meu squad deita ele. Aquela bugadinha de picles, né? Alguns momentos depois. Tô quebrando o gelo do mobile até hoje. Aí nessa parte o meu squad tomou costa. Ninguém salvou o número 2 e o número 4 caiu também. Eu tô pressentindo de que nós vai perder mais alguns pontinhos e o mobile já tá rushando aqui todo confiante. Bora ver se esse mobile é bom mesmo. Ele também tá de mag, mano. Já dei uma miada nele e vou agressivar ele agora. Bora ver se consigo deitar. Como é que esse cara não morreu? Alguém me explica. Aí nessa hora ficou só o número 3 vivo e tu já sabe o que vai acontecer, né? É, agora ele não tá mais vivo. Bora perder mais um pouquinho de ponto, né? O maluco do squad dele tava ali perto da ponte. Só que quando o meu squad atravessou a ponte, ninguém viu. Aí esse maluco fez a boa, mano. Enfim, bora ver quantos pontos eu vou perder agora. Ah, perdi um total de 11. Ah, tá bom. Perdi até que pouco. Mano, esse episódio teve 3 partidas e as 3 todo mundo do meu squad perdeu ponto. É, eu acho que hoje não era o nosso dia. Mas enfim, se tu é novo aqui no canal e gostou de ver o Proc Butiano, já não perde tempo e se inscreve aí, pô. Além de se inscrever, ativa o sininho pra tu receber notificação de toda vez que eu postar um novo episódio da série. É isso, meu povo. E se tu já é velho aqui no canal da lenda, já sabe muito bem o que é que tu tem que fazer, né, meu? É, por hoje acabou. Valeu, falou e até o próximo episódio.